Música Oiê, eu sou a Bia e bom galerinha, no vídeo de hoje vocês vão pra um dia de compras comigo Gente, eu fico me achando a própria Patricinha dos filmes clichês dos Estados Unidos falando isso Mas é porque hoje eu tirei o dia pra comprar algumas coisinhas que eu tava precisando E vocês vão descobrir o que é no meio do processo E eu postei um vídeo aqui no canal já de comprinhas, foi o primeiro E eu fiquei muito feliz que vocês adoraram e aqui estamos de volta, né? Mas é isso, aproveita pra ir me seguir lá no Instagram que eu vivo postando conteúdo super good vibes E que eu acho que vocês vão gostar bastante também E agora, vamos pras compras Música Eu quero ver se eu consigo procurar a minha pulseirinha de consagração à Nossa Senhora O pijentinho de Nossa Senhora de Fátima Um caderno inteligente pra faculdade, porque assim, como semestralmente mudam as matérias Então é um caos, caderno de matéria, tipo assim, não dá pra organizar E aí vamos tentar ser organizadas, né? Também quero tentar imprimir o tratado de devoção à Santíssima Virgem E aproveitando, tem aqui a sacola de alguns pijamas que a minha mãe comprou pro... De algumas calças que minha mãe comprou pro meu pai na Riachuelo, só que ele não gostou Então a gente vai aproveitar pra trocar uns pijamas mais quentinhos Porque aqui em Brasília tá muito, muito frio esses últimos dias Música Música Ô surto, olha essas... mano, olha essas paletas de cores do... Não, olha esse maluco verde Chocada Música Música Gente... O que é isso? Ok, eu acho que não tá tão frio assim Música Música Os portos são muito surto Música É o mesmo tecido Música Ai que gostãozinho Leva o azul e o rosa Música 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 7 de 10 Bonito, porém não muito confortável Música Música 8 de 10 Porque eu gostei Mas nada me fez achar que ela é incrível, entendeu? Música 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 Tentando encontrar um short que seja legal pra usar Eu queria muito um boyfriend short Só que assim, não tô conseguindo achar nenhum que seja do meu tamanho Nos modelos comuns, quem dirá esse? Porque tá na época de frio, então tá tipo impossível Se vocês souberem onde encontrar um, me avisem Amanhã eu saio daqui Música 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 Vou mover essa camada. Eu tô comendo sobe porque eu vou cortar o cabelo e a gente já tá travadinho, mas assim que chegar em casa eu mostro as coisinhas. Eu não sei o que é bom. Me cansei. Cansou, beleza? Não sei. Eu acho que eu nunca experimentei tanto shot na minha vida. 11 shots pra no final levar um. E é sobre isso. Então eu correria só porque agora 3 horas da tarde eu tenho salão pra contar o cabelo. Que eu já tô agoniada que ele já tá crescendo. A última vez que eu gravei o vídeo do glow up aqui, eu contei ele aqui. E ele já tá aqui ó, fazem 3 meses. E é isso. Compramos os pijamas, algumas outras coisinhas que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, então fica até o final. Comprei o meu caderno inteligente também que tava na lista e a minha pulseirinha, não é exatamente esse nome, mas eu esqueci, pra consagração Nossa Senhora. Mas é isso. Simbora que ainda tem outras coisinhas pra resolver hoje. Oiê! Tamo aqui em outro dia pra agora mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Primeiro olhem esse cabelo gente! Não fiquei tão feliz quando eu cortei? Já faz uma semana que eu cortei a autoestima lá em cima, porque eu nunca recebi tanto elogio sobre o meu cabelo quanto eu recebi depois que eu cortei ele. Enfim, apaixonada. Mas vamos lá que o foco do vídeo são as compras, né? Estou aqui com as sacolinhas das compras que eu fiz e eu vou mostrar item por item pra vocês. Partiu! Ok, vamos começar pelas comprinhas da Riachuelo. Inclusive Riachuelo e todas as outras marcas que eu vou mostrar aqui, se vocês quiserem me patrocinar eu vou estar querendo muito. Vamos lá! Ai que felicidade, gente! Gente, eu estou segurando essas roupas há duas semanas já. Tudo pra poder gravar pra vocês, então deixa o like aí porque é ansiosa que tem que se segurar muito pra isso. Eu vou primeiro mostrar os acessórios que eu comprei. Foram essas duas scrunchies lindíssimas com um tecido meio transparente e elas têm esse lacinho assim. Gente, pra quem não sabe, eu tenho tipo uma coleção de scrunchies aqui na minha casa. Essa cestinha aqui é só de scrunchies e eu não vivo sem, literalmente. Mesmo com cabelo desse tamanho, eu sempre saio com uma no braço. Então vi essa, surtei e resolvi comprar. Então temos mais duas scrunchies lindíssimas pra minha coleção. Uma de xadrez, que eu amo, coloridinha. E a outra lilás com margaridas brancas. Agora vamos lá! Vocês viram que eu fiz a tour dos shorts, né? Eu peguei onze shorts pra experimentar no provador. No final eu gostei de três e trouxe o quê? Um, que é esse bege aqui. Que ele é muito lindinho, inclusive eu já quero aumentar alguns looks com ele. Eu acho que ia ficar lindo com tons pastéis, né? Que eu amo. Ele é tipo mais folgadinho na perna, né? Nossa, eu acho que vai ficar lindo as roupas com ele. Apaixonada. Eu tô amando essa vibe mais folgadinha, sabe? Tanto que esses dias eu fui usar uma calça minha que era skin. E fazia tanto tempo que eu não usava que eu tava me sentindo desconfortável. Tipo, eu me acostumei a usar calça mais folgada. É outra coisa. Agora vamos pro coletinho perfeito! Olha isso! É um... Uma blusa que é um cropped. E ela é folgadinha. Tem um elástico aqui embaixo. Então tipo, você consegue puxar mais ou... Enfim. Verde, né? Porque eu sou apaixonada por verde. E temos a calça que é do conjuntinho dela também. Que é essa calça, gente, maravilhosa. Parece calça de pijama? Parece. Parece mais. É linda. Sim. Ela é pantalona, folgadinha. E é o mesmo tecido. Ai, gente! Ficou tão lindo no corpo! Eu fiquei me sentindo muito estilosa. E é verde. Então assim, saí mega feliz de lá. E não me arrependo de ter trocado os dois outros shorts por esse conjuntinho. Na leitura eu comprei meu tão sonhado esperado caderno inteligente. Olha que lindo, gente! Tinha um verde e água. Só que o verde que tava nele era tipo um... Era um verde muito, muito aberto. Não era tão pastel assim, sabe? E eu gostei muito desse tom de azul. Que é outra cor que eu amo de paixão. Se vocês quiserem, eu vou procurar o link desse produtinho aqui. Que eu acredito que das roupas e tal. Esse daqui é o mais fácil de encontrar na internet. E os links que eu achar eu vou deixando aqui na descrição. Que aí vocês podem comprar. Lembrando que se vocês compram através dele, vocês vão estar apoiando muito o meu trabalho. Porque uma porcentagem desse valor vem pra mim. Temos também de papelaria esses marcadores de página neons. E como eu comecei a ler mais esse ano, eu tô usando pra poder marcar, fazer marcações dos livros. E no caso, estamos aqui com novas pra poder continuar com isso. Pra finalizar de coisa de papelaria, temos aqui marca textos pastéis. Nesse caso, eu não comprei na leitura. Mas minha mãe tinha comprado uma semana antes pra mim, porque eu já tava pedindo. Também pra eu usar nos livros. Já tá acabando as que eu tenho. Elas são da Estabilo. Vou deixar o link aqui na descrição, se eu conseguir achar na internet. De papelaria foi isso. Agora vamos para as roupas e as coisas da C&A. Ai gente, esses pijaminhas tudo pra minha autoestima. Como eu falei, um dos meus objetivos nesse vlog de comprinhas era comprar pijama. Porque assim, esses dias tá começando a ficar frio aqui em Brasília e eu não tenho pijama frio. E aí, esse foi o objetivo. Encontramos dois pijamas perfeitos com uma C&A que são lindos, confortáveis. Gente, eu tô louca pra usar. Olha isso. Tem esse conjuntinho listrado. Branco com azul. Sério, se vocês pudessem tocar, é delicioso esse tecido. E temos o outro pijama que é exatamente do mesmo jeito, tipo tecido, modelo. Só muda a estampa que é a coisa mais fofa desse mundo. Olha isso, gente. Olha essa estampa de ursinho. Tudo pra minha autoestima. Ai gente, eu só quero dormir com esses pijamas agora. São muito lindos, confortáveis, macios e eu adorei demais a aquisição. Mas minha cara é impossível. Só acho. E pra finalizar da C&A, temos esse cropped, que também é azul. E é muito lindo, gente. Parece uma vibe meio colegial. Fazia muito tempo que eu não pegava um cropped pra mim. E pra finalizar, temos mais duas coisinhas. A minha cadeia, que no caso foi a pulseirinha de Nossa Senhora que eu falei pra vocês. Eu comprei em uma livraria católica, que eu mostrei o nome no vlog. Eu só esqueci agora o nome. Já tô usando ela porque eu já me consagri a Nossa Senhora. Inclusive tem um post lá no Instagram. Muito lindinho. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Temos aqui a minha mais nova garrafinha d'água. Podia ser verde, né? Assim... Acho que vocês já perceberam que eu amo. Assim, tem um histórico com garrafinha de água. E aí minha mãe falou, bora comprar uma tapa. Ué, que eu quero ver quebrar, né? Inclusive, antes de gravar esse vídeo, caiu já umas 5 vezes no chão. E eu tava tipo, Senhor, me permita pelo menos usufruir dessa garrafinha antes que ela quebre. Mas eu acredito que não vai quebrar não, né? Tapa ué e é mais resistente. E essas foram as aquisições, gente. Nossa, agora eu tô doida pra colocar tudo na máquina de lavar pra sair já usando. Que assim, lindas as peças. E como vocês já perceberam, só de olhar pra essa roupa vocês já conseguem saber a minha vibe. Espero muito, muito, muito que tenham gostado do vídeo. Se eu encontrar o link desses produtinhos, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Não se esqueçam disso. Comenta aqui embaixo se vocês querem outro vídeo de comprinhas. Porque vocês tiveram uma recepção muito boa no último que eu postei. Que eu vou deixar aqui pra vocês também acompanharem. Mas é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Ai gente, agora eu vou sair usando tudo aqui. Beijos.